Oi, gente! Faz um tempinho já que eu não posto vídeo aqui, porque tava um pouco sem tempo, mas hoje eu tava fazendo essa tarefa aqui da Amazon, de 50 centavos por tarefa. Já tem alguns vídeos no canal que eu mostro como eu faço as tarefas da Amazon, e hoje ela apareceu 50 pontos, é, 50 centavos a partir de 60 pontos. E como eu sempre fico entre os 60, 70, 80 pontos, eu consegui ficar aqui em 50 centavos. Então, hoje eu já fiz 12 dólares em aproximadamente 3 horas e meia de trabalho. E, então, eu falei, ah, então hoje é o dia que eu posso vir mostrar mais alguma tarefa. Eu não vou mostrar essa porque a tarefa já tem dois vídeos meu no canal, né? Eu vou entrar aqui no meu perfil e vou mostrar pra vocês o valor que eu fiz hoje. Aqui no histórico. Vamos lá. Deixa eu carregar aqui. Eu fiz 12 dólares e 10 centavos hoje, trabalhei menos de 4 horas agora à tarde. E praticamente não é tudo na tarefa da Amazon em japonês. Então, de novo, gente, tentem fazer essa tarefa que vale muito a pena mesmo. É, bom, eu vou mostrar alguma outra tarefa que tem aqui disponível. Pra, né, já pra ajudar também. Essa aqui. Essa tarefa aqui também é muito legal. Ela é de... É... Você tem que ver se o vídeo tá falando sobre um determinado prato e localidade. Eu faço essa tarefa aqui tranquila. Eu gosto dela. Vale 5 centavos. É... E aí ele entra no vídeo do YouTube. Vamos ver o que que ele fala. Vamos lá. Hi everybody and welcome back to my channel. Today I'm gonna show you how to make these chocolate cake squares. They are so moist and so delicious and very easy... Vamos lá. Ele tá falando sobre brownies. Aqui mesmo no título tá escrito aqui. Como fazer brownies, chocolate, blá 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 blá. É na Georgia? Não sei. É... Essa parte da localidade eu meio que me embaraço um pouquinho. Né? Mas eu acabo meio que ignorando. Aí eu tenho um atalho que eu uso aqui. Que é o Ctrl F. Que me deixa pesquisar na página. Então eu escrevo aqui. Georgia. E não tem nada falando que é sobre Georgia. Talvez, né, assistindo o vídeo todo. Tem alguma coisa falando, né. Que... Que esse vídeo é da Georgia. Na Georgia. Né? Mas... Eu não tenho como saber. Até porque eu não tenho tempo pra assistir o vídeo inteiro de todas as questões. São cinco questões. Eu vou colocar que o vídeo está relacionado. E que sim. É... Que ele pergunta se você consideraria... E... É... Comer esse brownie, né. Se você estiver procurando por brownie na Georgia. Se você consideraria, né, esse vídeo e tal. Então... É isso. É... Vamos para o próximo vídeo. Depois que a gente pega o jeito dessa tarefa também, dois, três minutinhos a gente responde. Então... Então, meio que... E para quem também entende bem o inglês, acaba ficando facinho de entender. É... Aparece na descrição. Ó. Oregon. Está falando sobre Oregon. Então, a gente já sabe que é lá em Oregon. Então, pelo menos eu tenho mais certeza de que está falando sobre churrasco em Oregon. Próximo. É... Grilled Cheese. Olá. Olá. Hey, guys. Welcome to Big Joe and Malia's World. Today we are in Gatlinburg, Tennessee. At Hungry Bear Barbecue. Eu não sei o que está falando. Vamos comer, chão. Vamos comer. Bem-vindo ao Big Joe e Malia's World. Onde nós mantemos um hillbilly fabuloso. Está falando sobre um restaurante. Aqui é o local de Hungry Bear Barbecue. É no 321, no East Parkway, em Gatlinburg. É certo! E eu quero saber de Grilled Cheese em Kansas. Kansas é do Tennessee? Não sei. Não, mano. Eu já vou pesquisar aqui, só para saber. Kansas. A gente vai se virando, né? Espera aí. Vamos lá. Kansas como assim? Kansas. Não. Kansas não é Tennessee. Eu vi aqui que tem um site que fala Kansas versus Tennessee. Então, Kansas é um lugar e Tennessee é outro. Então, já... Só por ver que ele não está falando de Kansas, eu posso colocar que não está relacionado. Porque tem que ser sobre essas duas coisas. Não está relacionado. Sanduíche de sorvete no Tennessee. Sanduíche de sorvete no Tennessee. Gente, sanduíche de sorvete. É um negócio que eu nunca vi na minha vida. A não ser nessa tarefa. Mas parece ser muito gostoso. Porque eu já vi. Depois que comecei a fazer essa tarefa, eu vi os vídeos. É um vídeo sobre... Sanduíche de sorvete. Dá para ver aqui no título, né? Então, nem preciso assistir. Agora, não dá para eu saber se é no Tennessee. Mas eu vou chutar que sim. Porque, né? Eu não vou assistir o vídeo inteiro para descobrir se é do Tennessee ou se não é. Também nem que eu assista, eu acho que eu não vou ter essa informação. É um vídeo sobre desenho, né? Mas, enfim. Está relacionado. E... Sim. É... Milkshake em Texas. Deixa eu entrar aqui no vídeo. Quando eu fui primeiro nascido, no processo de me ser entregado, meu nec ficou estupido. O médico continuou pegando e pegando o meu nec. No processo, ele deslizou. E eu deslizou o meu nec. Nossa, não tem nada a ver com... Milkshake. Então, eu vou colocar que não está relacionado. Então, gente. Essa tarefa é basicamente isso. Pelo menos eu faço. E para mim, dá certo dessa forma. É você vai procurar no vídeo algo que seja relacionado ao prato. E ao lugar, né? Que esse vídeo possivelmente foi feito, né? No caso aqui, se é panqueca em Minnesota. Então, eu vou procurar no vídeo. Então, se eu achar que sim, eu vou responder que sim, que está relacionado. Se eu ver que é uma coisa que não tem nada a ver, ou que o lugar é diferente, né? E aí, eu vou colocar que não está relacionado. Essa tarefa é basicamente isso. Mostrando rapidamente. Eu não sei. Como eu não ligo muito para essa parte da localidade, eu acho que pode ser que eu erre também bastante nessa. Mas, o que importa para mim é que ela está funcionando e o dinheiro está entrando, né? Hoje eu não fiz ela direito. Eu fiz, acho que uma. Porque hoje eu me concentrei mais na da Amago. Mas, ontem eu fiz bastante ela e ela continua aqui para mim. Eu também quero mostrar para vocês essa aqui. Seleção de imagem de perfil. Ela precisa fazer o treinamento. Eu já fiz na minha conta, mas agora eu não estou na minha conta. E é para selecionar a melhor imagem de perfil. Você tem que escolher uma imagem que seja bonita, visível, né? Eu vou entrar aqui nas instruções, assim, para a gente ter uma clareza a mais. Ó, aqui. Eu vou pegar essa parte aqui. Só para dar uma refrescada na memória, que faz tempo que eu não faço ela. Visão clara da cabeça e das características faciais. Tudo bem se a pessoa estiver no meio de uma ação. Assunto no centro ou lá do jeito da imagem. Ou seja, se a pessoa estiver do lado esquerdo, a foto não vai. Plano de fundo simples. O assunto deve estar em foco. Então, eu vou voltar aqui. Tem alguns exemplos de imagens. Ó, aqui são exemplos de imagens ruins. Que o rosto não está virado para o lado. Que, bom, a tarefa é rápida, então. Como eu estou explicando, ela já acabou. Mas um rosto que está brulado, não está de frente. Ou estiver, tipo, no meio de alguma bagunça de um show, alguma coisa. Não tem como ser uma foto boa. Certo? E um bom exemplo é a foto que dá para ver claramente o rosto. Mesmo que a pessoa esteja fazendo alguma coisa, né? E a imagem sempre no centro ou à direita. Então, vamos lá. Bom. Essa foto aqui está em preto e branco. E ela não está tão visível quanto essa. Então, eu vou colocar essa foto aqui. Vamos ver. Se eu passo. Caso eu erre, vai vir uma mensagem vermelha. Essa foto aqui, eu posso escolher a opção. Não tem uma imagem boa ou essa imagem aqui. Só que eu acho que essa foto aqui dá para usar. Então, eu vou escolher ela. Certo? Aqui. Eu acho que essa foto e essa foto está boa. Eu vou escolher essa aqui. Não tenho certeza, mas eu vou escolher essa aqui porque ela está olhando mais para a câmera. Vamos ver. Não posso errar, então? Bom, deu certo. É aqui. Vou escolher essa aqui. Está mais bonita. Tá. Certo? É aqui. Vamos ver. Essa foto está na direita, né? Tudo. Mas ela não está muito clara. Também tem que escolher uma foto bonita para colocar no perfil. E aqui parece que a pessoa está um pouco desarrumada, né? Então, eu não vou escolher ela. Aqui tem uma pessoa atrás dela. Então, eu não vou escolher ela. Eu vou escolher essa aqui. Mesmo que tenha uma pessoa aqui, a esquerda, não está atrapalhando a foto. Então, eu vou escolher essa aqui. Vamos ver se eu acerto. Acertei. Vamos ver aqui. Tem que olhar também aqui, gente. Porque aqui eles me colocaram uma foto, tipo uma pegadinha, né? De outra pessoa. E eu vou escolher... Ai, não sei agora. Vou escolher essa aqui. Mas é basicamente isso a tarefa, gente. Escolha a foto que faça sentido para vocês. Uma foto bonita, clara, que esteja à direita, né? E essa aqui... Foi a que apareceu lá a primeira aqui. Acabou o tempo. Agora eu estou confusa. As três fotos são boas. Eu pedi um fundo simples. Então, eu não vou escolher ela. Ai, eu vou escolher essa aqui. Vamos ver. Acertei. Acertei. Essas aqui... Vou escolher essa. Ah, foto de preto e branco vai, então, né? Já que as três estão em preto e branco. Então, eu vou escolher a que ela está olhando para a câmera. Ou essa aqui. Não sei. Vamos ver. Vou escolher essa daqui. Gostei mais dessa. Achei ela mais clara. Certo. Vou escolher... Vou escolher essa aqui. Errei. Errei uma. A terceira imagem é a preferida candidata aqui. Tudo bem. Para mim, essa aqui está meio mais bonita. Mas, já que é isso que eles querem. Mas, se errar uma no treinamento, não tem problema, não. A gente passa do mesmo jeito. Essa imagem é boa. Vou escolher essa aqui. Vou escolher essa aqui, então. Acho que é a terceira. Essa daqui é mais bonita. Essa aqui do meio está mais bonita. Mas, essa aqui eu acho que é a melhor, porque não tem ninguém atrás. Não que seja proibido ter alguém atrás, mas... Eu vou escolher essa aqui. Vou escolher essa aqui. Não sei. A segunda também está bonita. Pronto. Consegui. Passei. Ela vale oito centavos. Então, é uma tarefa também muito boa. Mesmo... Vocês viram que eu errei duas e, mesmo assim, eu passei. Então, acredito que, né? Seja tranquilo de fazer. E, na hora de fazer a tarefa, a gente vai ter que responder a uma, duas, três, quatro, cinco dessas aqui. Vou fazer só uma e vou finalizar o vídeo, pra não ficar muito longo. Então, eu vou escolher essa aqui. Vou escolher essa. Vou escolher essa aqui do meio. Vou escolher essa aqui. Essa aqui não é uma imagem muito clara. Então, aqui eu vou colocar que não tem uma imagem boa. Certinho, já vi aqui que o meu dinheiro entrou na hora. E é isso. A gente pode vir aqui na tarefa também e ver quanto que ela dá hoje. Hoje ela não está com o valor máximo à amostra. Mas, por hora, você pode fazer cinco dólares e cinco. Então, é uma tarefa bem legal de se fazer. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Só queria dar uma introdução rápida, porque faz um tempo que eu não posto aqui um vídeo. Eu espero que tenha ajudado, caso essas tarefas estejam disponíveis pra vocês. Obrigada e até a próxima. Por favor, já vou pedindo pra deixar o like e se inscrever no canal, que me ajuda muito. E faz mais sentido pra mim continuar postando, se eu vejo que vocês estão gostando do vídeo. Obrigada.